Agradecer mais uma vez cada pessoa, cada coletivo, cada grupo que fez parte, a nossa equipe de pesquisadoras, pesquisadores, parceiros. A gente queria apresentar o nosso site Tapume. Tapume porque ele está ainda em construção. Ele está ainda em construção, esse site. A Juliane Sintra, coordenadora de comunicação da Ação Educativa, que estava aqui presente e teve que sair para o aeroporto e apresentá-lo, ela conduziu essa construção. Então, aqui tem um site que ainda vai ser, ele vai passar por outros elementos, vai ter mais reformulação, mas, nesse momento, ele já traz o resumo executivo, a primeira versão do resumo, que foi essa que nós divulgamos aqui. A ideia é fazer uma revisão do resumo, considerando o que foi trazido aqui no debate, do seminário de propostas, de correções, de melhorias. Ele tem também uma pequena parte sobre quem somos, da equipe, os objetivos. Então, também toda a equipe visibilizada, com as fotos e tudo, ainda não sei se foi colocado tudo. Clica lá, porque a gente passou as fotos, mas acho que eu tenho dúvida. E, além disso, ele vai incluir agora o vídeo, que nós também vamos apresentar o vídeo da pesquisa, também mais um material de divulgação da pesquisa e dos vários pesquisadores, líderes que se envolveram nessa construção do trabalho. Acho que eu podia voltar agora para o site, Rosana. É só para você saber, pesquisa leidecotas.org.br. Isso, o endereço básico aqui, eu acabei não falando, que o endereço é pesquisaleidecotas.org.br. Pesquisa leidecotas.org.br. Ele é um site em construção. E, agora, nós vamos apresentar o vídeo que foi desenvolvido nessa parceria com o Criar Brasil, com a Márcia, com a Márcia, Márcia, a Ana. Cadê a Ana? Ana está aí? O Celso Douglas, e toda a equipe aqui que também apoiou essa construção do site. Então, Márcia, se vocês, Marciana, quiserem apresentarem aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Márcia Valles, eu sou coordenadora do Criar Brasil, com essa equipe aqui maravilhosa, Douglas, junto com ele, e a Mari, a Vivi e todas as outras pessoas que participaram na produção do vídeo que está aqui, do projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Ação Educativa e com a Universidade, que é uma honra para a gente estar nessa luta. Nós estamos há 30 anos aí, junto com os movimentos sociais, nessa luta e que, com certeza, a luta da Lei de Cotas está entrando nesse momento importante de que a gente está junto aqui e está dentro. Espero que vocês gostem. Foi um vídeo feito bem rápido, para dar tempo de tudo, mas a gente está aí junto e parabéns para todo mundo. Foi um evento maravilhoso, estamos aqui super emocionados com tudo. Vai sair uma matéria amanhã na TVT, que a Vivi acabou de fazer, e depois a gente vai divulgar para todo mundo também. Já saiu hoje, não é? E a gente divulga depois para todo mundo, para a gente também cumprir o nosso papel de comunicador, tentando sair das bolhas e fazendo com que essa discussão saia da universidade e vá para outros campos. Então, a gente tem esse compromisso, que é com o movimento popular, mas também com as redes, que têm emissoras de TV comunitárias e educativos em todo o Brasil. E a TVT é um importante veículo e nos ajuda muito nesse processo. Boa noite e obrigadão. Queria agradecer à equipe do CRIAR, que nos apoiou aí, realmente fizeram esse vídeo em tempo recorde. E queria, antes de encerrar, também agradecer novamente a todo mundo, toda a equipe de apoio, às estudantes nossas de mestrado, doutorado e iniciação científica, que estiveram apoiando aqui durante o evento, de forma voluntária, e também ao pessoal do Fórum de Ciência e Cultura, o Wagner, cadê Wagner? Wagner, que nos apoiou aí, toda a organização do evento, e a todo mundo da UFRJ, que está aqui assistindo. A gente ficou com muito orgulho de sediar esse evento na UFRJ. Como vocês viram, a gente nem teve tanto tempo de falar da UFRJ assim, foi um aprendizado e uma apresentação sobre o Brasil, na verdade, como a Gisele falou ontem, mas a gente espera ter um momento em que a gente volte para cada uma das universidades e possa fazer a apresentação em cada uma delas, e certamente haverá aqui na UFRJ. Bom, chega de suspense, vamos ver o vídeo. Precisa apagar alguma luz ou está bom assim, como está? Para essa luz também, por exemplo. Posso botar para rodar? E essa? Deixe? Tá bom. O projeto que nós estamos desenvolvendo através dessa pesquisa ele tem como objetivo contribuir para o debate sobre a revisão da Lei de Cotas nos seus dez anos de implementação. A Lei de Cotas, que foi implantada em 2012, ela contribuiu para a ampliação do número de estudantes de escola pública, estudantes pretos, pardos e indígenas, e estudantes com deficiência nas universidades federais brasileiras. E nesse momento em que esse debate já se iniciou, desde 2021, alguns projetos de lei têm sido apresentados no Congresso, e essa discussão tem sido feita por vários setores da sociedade, a gente traz essa contribuição para avaliação e para mostrar também evidências dos resultados que a lei trouxe em termos de democratização do ensino superior. Neste ano de 2022, onde a Lei de 2711 completam dez anos, é muito comum que as pessoas se perguntem qual que é o impacto das ações afirmativas para a trajetória dos estudantes negros cotistas. E eu gostaria de inverter essa pergunta. Qual que é o impacto da entrada desses estudantes para a Universidade Pública brasileira? Então, eu penso que, no caso da UFMG, e imagino que de outras, os estudantes negros, estudantes indígenas de escola pública, deixaram a universidade mais diversa. Na verdade, deixaram as instituições de ensino com mais cara de universidade, com cara de um universo de possibilidades. Esses estudantes, eles não apenas melhoram e diversificam os conhecimentos existentes na universidade, mas eles impactam na criação de novos temas de pesquisa, de novas formas de pesquisar, de novas formas de construir o conhecimento, impactam no currículo e eles impactam também na política pública. Na UFMG, a entrada desses estudantes e a formação de coletivos de estudantes foi fundamental para o próprio aprimoramento da política de ação afirmativa com o movimento de reivindicação de procedimentos de heteroidentificação. Então, na UFMG e em várias outras universidades, os procedimentos de heteroidentificação racial, eles aprimoram a política garantindo que o público-alvo previsto nas ações afirmativas seja, de fato, o público-alvo que entra na universidade. A UFRB, no Recôncavo da Bahia, talvez a gente possa dizer que tenha sido a maior política afirmativa que chegou nos últimos tempos. Trata-se de uma universidade de 17 anos, formada majoritariamente por mulheres negras. A maior parte do público dissente da UFRB é também do Recôncavo da Bahia. É uma universidade que tem trazido a possibilidade de transformação de vida e de trajetórias familiares, já que são, em geral, jovens que são os primeiros a ingressar no ensino superior e que vêm de famílias que, em geral, não têm histórico nem na educação básica. Então, estamos falando de 10 anos de cotas, 17 anos de UFRB e uma transformação fundamental no interior da Bahia. A Universidade Federal do Pará é a segunda maior universidade do Brasil, é uma grande universidade, então, da região norte, da região amazônica, uma região que é de grande diversidade e de grande desigualdade também, com indicadores educacionais, indicadores sociais muito ruins. Então, o acesso ao ensino superior sempre foi um problema nessa região. E a adoção de políticas de ação afirmativa, os nossos dados e as falas, as entrevistas mostram isso, a adoção das políticas de ação afirmativa pela Universidade Federal do Pará foi a grande responsável por mudar a cara da universidade, como a gente costuma dizer. Mudou o perfil do público que hoje tem mais a cara do que é a diversidade regional. A Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, possui a política afirmativa por meio da Lei de Quotas de 2012 e também foi criada para garantir a inserção de indígenas em todos os cursos, uma legislação específica que garante, além da inserção das vagas, da reserva de cotas, para reservas de vagas PPI, também possui a inserção garantida de acadêmicos indígenas em todos os cursos. Então, cada curso de graduação da UFGD possui a garantia da inserção de um indígena para além das políticas de cotas garantidas pela Lei de 2012. Os benefícios da legislação específica para a inclusão de acadêmicos e acadêmicas indígenas se efetiva pela garantia de que todos e todas sejam inseridos em todos os cursos, principalmente aos cursos que possuem maior competitividade. São muitos os desafios que a gente tem para ter uma qualidade adequada de informações que a gente possa fazer um monitoramento, uma avaliação do impacto das políticas afirmativas. A gente observa uma mudança nas universidades a partir do início das cotas lá em 2002, 2003 pela autonomia universitária que se acentua depois com a Lei de Cotas por um lado. Por outro lado e nos últimos anos inclusive acentuado pela crise econômica a gente observa que a participação da população negra na graduação e na ocupação das cotas ainda é aquém do que deveria principalmente se a gente tem como meta a igualdade racial que a gente tem em todas as carreiras pessoas negras pessoas pretas e pardas participando na mesma proporção que nós temos a população preta e parda na população brasileira. A pesquisa que nós fizemos conversando com diferentes sujeitos nós conseguimos identificar que não podemos negar o avanço significativo em relação à implantação da Lei de Cotas na instituição. É bem verdade que ainda existe uma necessidade de que na instituição haja uma discussão mais completa uma discussão mais contínua acerca desse tema porque nossa experiência na pesquisa demonstrou que principalmente nos cursos que são os mais elitizados existe sim tanto por parte do docente quanto por parte de alguns discentes dos cursos mais elitizados uma resistência em relação a esses pares. A nossa pesquisa mostrou também a importância das ações de permanência para os estudantes cotistas. Uma vez que eles têm acesso à universidade e a política de cotas permite isso essa ampliação do acesso é importante que os estudantes de escola pública os estudantes pretos pardos indígenas e com deficiência eles tenham também o apoio para prosseguir nos seus estudos e para concluir com sucesso o seu curso. Essas ações elas envolvem tanto um apoio financeiro quanto ações do ponto de vista acadêmico tais como monitorias apoios de reforço e outras ações que complementem a formação dos estudantes. Ainda assim é muito interessante muito importante a gente observar que os dados não revelam uma diferença significativa entre o nível de evasão de estudantes cotistas e de estudantes não cotistas. Então a gente observou também que as cotas uma vez que os estudantes cotistas ingressam na universidade eles valorizam muito essa oportunidade e eles fazem de tudo para permanecer. Ainda assim algumas dificuldades podem acontecer no processo. Então é muito importante que as universidades assumam sua responsabilidade nas ações de permanência fortaleçam essas ações para que a gente consiga garantir o sucesso acadêmico de todos os estudantes. A pesquisa de lei de cotas teve como uma das suas abordagens a escuta dos alunos dos estudantes dos estudantes cotistas. A nossa escolha foi dupla ouvir os estudantes cotistas nos três cursos escolhidos em cada universidade e ouvir os coletivos estudantis que atuavam também nesses três cursos em cada universidade. Aconteceu de alguns coletivos serem nacionais como por exemplo o Negrex que é um coletivo de médicos, médicas estudantes negras e negros e a metodologia o procedimento metodológico foi da roda de conversa para ouvir o que é que esses coletivos e esses estudantes cotistas tinham a dizer sobre as questões da lei de cotas. Vale ressaltar e não importa dizer que os coletivos estudantis nas seis universidades se mostraram como forças instituintes que contribuem com o trabalho das formas já instituídas inclusive de movimentos estudantis. Esses coletivos têm trazido demandas têm trazido contribuições no sentido de transformações epistemológicas de transformações curriculares e isso como a gente bem sabe caminha no sentido da transformação de toda a cultura universitária. Trabalhamos com dados da população brasileira por meio da PNAD e com dados das universidades públicas todas as universidades públicas brasileiras federais e analisamos sobretudo informações acerca dos ingressantes e também das matrículas de uma forma geral. Houve de fato desde o ano de 2010 um aumento expressivo na participação de ingressantes cotistas mas que hoje são cerca de 30% ainda. ainda não não se chegou a reserva de 50% que é o que é estabelecido pela lei de cotas. O que a gente observou é que as taxas de evasão de cotistas e não cotistas as taxas são muito semelhantes quando há diferenças são pequenas e essas diferenças apontam para o fato de que os cotistas têm menor evasão do que os estudantes que ingressaram e estão matriculados por reservas de vagas. As cotas sociais nas universidades públicas brasileiras mudaram o panorama de acesso de estudantes vindos de escola pública de renda mais baixa e também de diferentes identidades sociais. As mudanças foram muito significativas mudaram a composição da universidade como um todo e principalmente provocaram a presença de estudantes de novos perfis em cursos que historicamente havia menos presença de estudantes com esse perfil dentro deles. Cursos como retornos altos no mercado de trabalho como medicina como engenharia ciência da computação para dar alguns exemplos. As mudanças foram mais significativas nesses cursos do que em outros cursos cursos muito importantes para a sociedade geral para a universidade e para os alunos que acessam eles também. é preciso também que o próprio sistema nacional de avaliação coloque uma dimensão forte de acompanhamento das políticas e dos processos como um item a ser avaliado não um item que possa ser escamoteado ou deixado de lado. Nós temos de pensar também na dimensão dos currículos nós temos de pensar na dimensão das epistemes dessas epistemes que possam acolher esses corpos essas mentalidades dentro das universidades. Então pensar essa democratização do acesso ao ensino superior é uma tarefa urgente é uma tarefa para ontem que algumas universidades em alguma medida têm feito mas que é preciso sem dúvida alguma pensar para além de uma universidade. Nós estamos falando de políticas públicas nós estamos falando de ações afirmativas e nesse momento o foco é a lei de votos. Ações 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 Obrigado.